Mother Flame, a arma utilizada por Imusama, capaz de obliterar uma ilha inteira num piscar de olhos. Ficamos sabendo que o Dr. Vegapunk está por trás da criação dessa arma, mas qual o objetivo de Vegapunk? E se eu dissesse pra você que a resposta pra isso é surpreendente, principalmente com as novas traduções? Quase um spoiler, ela revela o que é a arma, o destino da ilha desaparecida dos deuses e sua conexão direta com o século perdido, o maior tabu do mundo. Quero saber o que é Mother Flame? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, fala a verdade, não tem One Piece hoje, mas tem eu. Grandes coisas né? Só que eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês, muito bom, do nível daquele ali do Figarland. Isso é uma tradução oficial, um pouquinho diferente pra Mother Flame. E com isso, algumas ideias começaram a brotar na minha mente. Principalmente, o que exatamente é essa arma? O tabu que o Rox de Zeebek acabou mexendo. O destino de God Valley, já que essa arma parecia estar desativada. Tem muita coisa legal nesse vídeo, assiste até o final, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Agora se você já é da pior geração, você já sabe. Dispara o like pra dar uma força nesse vídeo nível Mother Flame. E agora com vocês, tudo sobre o que é a arma misteriosa, criada pelo Dr. Vegapunk. Então vamos lá meus amigos. Se você me perguntar, em qualquer momento da série, qual o meu mistério favorito vai se surpreender em saber que não é o tesouro One Piece, a vontade dos de além da espreita? Não, meu mistério favorito é algo que aparece em apenas um quadro no mangá e é facilmente esquecido. Tudo isso porque ele nem mesmo envolve os nossos protagonistas, e sim um personagem no milésimo escalão de importância pra história. Esse personagem é Capone Beige e esse é meu mistério favorito em One Piece. A misteriosa esfera que suga o seu navio quando ele entra no novo mundo. O mais legal é que isto pode ser somente uma das muitas anomalias existentes no mundo de One Piece e nem mesmo ter um grande mistério a ser respondido. Mas vocês sabem, isso é One Piece e nada é colocado por acaso. E eu acho que eu desvendei o que pode ser esta ilha voadora, a arma que destruiu o Luluz. Mas a questão é, qual ilha é essa flutuando? Mother Flame é o seu nome ou poderia ser algo a mais? Essa semana tivemos uma discussão muito interessante sobre traduções que envolveram principalmente São Garlin e Figarlende, chamado inicialmente de rei e posteriormente corrigido para algo similar a um campeão. Japonês é algo único, ele te fornece uma palavra com diversos significados e não que tenha um certo ou errado. Porém, uma coisa soou um alerta em mim também quando eu fui ler sobre Garlin. A Viz, tradução oficial de One Piece para o inglês, traduziu Mother Flame para Mother Frame. E isso aqui é de veras interessante porque muda e até revela algumas coisas. Ser traduzido para o inglês como Mother Frame pode ser pela tecnologia envolvida. O nome Mother Frame pode ser inclusive uma combinação de termos, Mother Bird e Main Frame, considerando que foi feito pelo insano Dr. Vegapunk. Main Frame é um computador de alto desempenho e Mother Bird é a placa-mãe, circuito principal presente em qualquer computador. Então Mother Frame poderia ser como o Labo fez, o laboratório do Dr. Vegapunk, mas é um navio de guerra voador, ou melhor, uma ilha inteira transformada em arma. Mas até onde sabemos, é feito pelo Vegapunk. Especula-se que esteja conectado ao século perdido. Pode ser ativado por Igu Samai e pelo Gorosei. E por ser feito por Vegapunk, é possível que Mother Frame não seja apenas uma máquina de matar. E possa ter outros usos, assim como as armas ancestrais, que não são necessariamente armas. Depende de quem as usa. A Mother Flame depende muito do seu controlador, que infelizmente para Luluzia era Imu Samai. Vegapunk não criou a arma que foi utilizada para erradicar a ilha de Luluzia. Ele a criou para outros fins, como podemos ver com Dragon e Vankov descartando a possibilidade do Vegapunk ter criado uma arma de destruição em massa. Dragon conhece Vegapunk bem o suficiente para ter certeza de que ele não criaria algo desse nível. Isso é até demonstrado pela natureza da conversa dos dois lá em Ohara. Essa interação de ambos mostra que eles se conheciam bem antes mesmo do Dragon fundar o Exército Revolucionário. Mas, então por que Imu Samai afirma explicitamente que é hora de colocar a invenção de Vegapunk à prova? Eu acho que a invenção do Vegapunk, a chama-mãe, é de fato a fonte de energia usada para alimentar essa arma antiga e não a arma em si. Inclusive, há mais evidências que sugerem que uma arma antiga foi utilizada nesse caso aqui. A pergunta de Dragon de por que esperar até agora para utilizá-lo se fosse uma arma ancestral é respondida simplesmente por esta teoria. Vegapunk ainda não havia inventado a fonte de energia. Sabemos que o Dr. Vegapunk tem pesquisado fontes de energia atualmente. Além disso, sabemos que a própria ilha de Egghead funciona com fogo. Lilith também menciona uma chama imortal em seu discurso final. Tudo isso faz uma alusão ao fato de a chama-mãe ser uma fonte de energia e não necessariamente uma arma. Um fato até que meio reforçado por essa fala aqui do Gorosei Vênus, onde ele diz que não dá para usar a todo momento essa arma. Mas, se o Vegapunk inventou essa fonte de energia capaz de alimentar armas antigas, Então, por que ele diz que não está chegando perto de obter a fonte de energia que acionava as máquinas do reino antigo? Ele já não fez isso com essa invenção da Mother Flame? Como sabemos, o Dr. Vegapunk é um perfeccionista. Ele considera a fruta de Mamonosuke um fracasso só porque a cor é diferente. Então, eu acho que a chama-mãe, Mother Flame, não é exatamente a mesma fonte de energia que foi usada nos tempos antigos. É uma réplica um pouco pior pela visão do Vegapunk. A chama-mãe é semelhante à fruta de Mamonosuke no sentido de cumprir seu propósito principal, mas não é uma cópia exata. E é por isso que o Vegapunk diz que ainda está se aproximando de obter a fonte de energia usada nos tempos antigos. E a Mother Flame, a chama-mãe, faz muito sentido porque parece, inclusive, que produziu 16 pilares de chamas. Ainda falando nesses 16 pilares, podemos chegar a o que é essa nave voadora. Sabemos que Mother Flame pode ser o reator, mas o que ela alimenta? Voltemos para Mary Joyce e Mu Nerona, que tem uma curiosidade no seu nome. E Mu, as letras do Katakana do seu nome, são letras que, juntas, formam o Kanji de Buda. E Nerona tem algo similar. Juntando os Katakanas de cada letra, você forma o curioso Kanji de Kami, ou Deus. Irado, né? Então temos algo muito misterioso por trás dessas entrelinhas. A página onde Lulúzia foi apagada, havia 16 raios que brilhavam no céu. O nome de Mu representa os números 1 e 6, está ligado a Deus. O capítulo onde a arma foi usada, 1060. Indo além, de volta a Ders Rosa, o ataque final de Doflamingo foi chamado de 16 balas celestiais. Uma conexão interessante, já que Doflamingo também é um ex-tenriubito. E que era uma referência clara a essa coisa maior que veio acontecer em Lulúzia. Some também as coisas perdidas, que eu tenho certeza que você nem se lembra. Como essa fala aqui de um dragão celestial atirando em pessoas que cruzam seu caminho 16 vezes. Ray Lee dando a ideia de Luffy de voltar a Marineford e tocar o Oxi Bell, o sino, por 16 vezes. A história de capa de Enel mostrando uma página onde as pessoas teorizam que mostra as três armas antigas. E temos o Sol com 16 pontos. 16 é o número ligado a Deus. E o que podemos fazer com isso? Bom, descobrir o que flutuava entre as nuvens de Lulúzia. Mother Flame é a fonte de energia. E a arma, God Valley. Olha que interessante, quando tentamos entender primeiramente o que motivou os Rocks a invadir God Valley. Isto aqui começa a fazer muito sentido. Peguem Shanks, originalmente ele afirma que ele é do West Blue na sua conversa com Barba Branca. Mas ele é visivelmente encontrado como um bebê por Roger em God Valley. E ele é de uma família que vive em Mary Joyce, Figarland. Mas uma coisa que as pessoas talvez não tenham percebido é que God Valley nunca foi mencionado em nenhum lugar estando na Grand Line. Poderia facilmente ter sido localizado no West Blue 38 anos atrás, o que explicaria a origem do Shanks. Mais importante é o fato de que God Valley desapareceu completamente dos mapas. As pessoas chegaram à conclusão de que God Valley teve o mesmo destino de Lulúzia. Mas sabemos que Mother Flame não existia nessa época. Inclusive vimos a ilha inteira e em chamas na partida de Roger. Como então essa ilha sumiu? Ela sumiu porque ela não foi destruída. Ela sumiu porque atualmente ela está flutuando. A arma pode literalmente ser God Valley. Uma arma que é literalmente uma ilha. Quem garante que essa não é a própria Uranus, que ficou 800 anos no mar por não ter uma fonte de energia para ser alimentada? Isto explicaria o tabu dos Rocks. Sua sombra é literalmente do tamanho, se não maior que Lulúzia. É uma ilha cobrindo outra ilha. Vegapunk tem uma mente muito futurista, mas ele não é tão avançado em seu conhecimento. Ele não conseguiu nem mesmo alimentar o antigo robô escondido lá em Egghead. E o fato de Egghead ter sido usado como base para ele entender melhor as fontes de energia e tecnologias antigas de 800 anos atrás é bastante revelador de que coisas como essa podem não ser de sua própria criação. Além disso, 38 anos atrás ele não estava ainda com o governo mundial. Então ele idealmente não deveria ter sido capaz de criar essa arma. Especialmente uma do tamanho de uma ilha, mesmo dentro desse período. E Musama e os anciões falam da chama mãe como se fosse a primeira vez que ela foi utilizada. E não há indicação direta de que God Valley foi destruída. Apenas desaparecida dos mapas. Fato esse confirmado pelo próprio Sengoku. Mesmo esta cena que implica que Musama e o governo mundial tiveram a arma, mas não puderam usá-la até agora. E essencialmente até Vegapunk ser capaz de fornecer os meios. Ou seja, Mother Flame ela ficou desativada. Vegapunk criando fisicamente uma arma de destruição em massa não parece em nada com ele. Especialmente com toda a sua conversa sobre distribuir energia gratuita para o mundo e transformar balas em flores. Vimos a ilha flutuante aqui há dois anos. O mistério de Bege. Zbeck queria ser o rei do mundo. Kaido e Big Mom, quando declararam sua aliança e guerra contra o mundo, gritaram especificamente que era a hora de ir atrás das armas ancestrais. E Zbeck, ou especificamente, não fez ir atrás de uma princesa sereia não nascida na ilha dos homens peixes. Nem mesmo o fez descobrir sobre Pluton escondido em Wano. Mas fez ele ir especificamente para God Valley por algo. E esse algo é a arma que destruiu Lulúzia. Muito possivelmente o governo mundial descobriu a existência de Uranus, também conhecida como uma ilha pouco falada lá no West Blue. E a família Figarland pode ter sido designada para proteger a ilha e investigar um meio de usá-la. Eles chamaram esta ilha de Vale dos Deuses. e a reivindicaram como uma terra sagrada. Rox, diz Zbeck, o infame pirata, finalmente descobriu esse tabu. Depois de reunir toda a sua tripulação, ele pretendia dominar esta ilha matando os nobres que lá estavam, mas também os seus escravos. E Roger e Garp descobriram essa trama separadamente. Junto com os nobres e uma aliança inesperada, eles derrubaram os Rox. O governo mundial acabou descobrindo como mover a ilha, fazendo-a funcionar, mas eles não podiam, no entanto, usá-lo da maneira que deveria ser usada, como uma arma. Entra a Vegapunk desesperado por financiamentos de pesquisas juntando-se ao governo mundial em seu benefício. Depois de investigar muitas fontes de combustível, o governo finalmente teve uma fonte que veio a funcionar. Embora de forma limitada, depois de pelo menos 38 anos, eles finalmente usaram a Mother Flame para alimentar God Valley e destruir Lulúzia. Sim, God Valley é uma antiga ilha voadora. O que soa interessante para as armas antigas, um navio, uma ilha voadora e uma sereia. Elas formam o legado deixado pelo reino antigo e que precisa ser reunido em uma única peça. O problema é que dependendo de quem as usa, as peças podem virar armas. Muito legal, né, galera? Eu acho que isso aqui explica muita coisa, hein? Por que Zback atacou o Vale dos Deuses? O que aconteceu com essa ilha que desapareceu dos mapas? Não foi falar nada de ser destruído, deve estar flutuando aí. Inclusive, meu mistério favorito, a ilha que puxou Capone Beige dois anos atrás. God Valley pode ser a arma alimentada pela Mother Flame do Dr. Vegapunk. Faz muito sentido. E aí, o que você acha? Gostou? Curtiu? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha conosco aqui. Se gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí, o que você acha?